Buda Buda safada encurso no morro encontrou atropados Mulher que caço a obra que gira a trafica que mata a polícia e tabeco e faz t-fine de tramô Ta girava esta no seu cascador aqui já mano? Bora Tem com a moto da Polícia? Ainda filho Não tem como brotar já porque nós ta rodido dando o boladão que foi aí com manhã Fechou fechou Cê ta no rádio? Uhum Tá, qual foi a ideia? Eu não entendi muito bem, mano, avisei, tá tudo no esquema Marca logo, eu só não entendi muito bem como aconteceu Os caras me algemaram lá, tentaram me algemar lá no HP lá Mas eu saí, não deram tiro na moto e não fizeram nada Aí eu voltei pra saber se os prêmios estavam, qual que era a parada Se eu te faço essa visão, ontem fizeram a mesma coisa comigo, Botafair Tava na lojinha de boa, do nada os caras colou, mano, mas não sei se era pra isso, entendeu? Aí ficaram suave, aí ficaram suave Onde é que é a lojinha? É em cima do Maze Bank, do Fred Mayor lá, sabe? Aí os caras... Lá não tem coxa, então, é só esse cara? Não, não, só esse cara, os coxas me teram pé, só fizeram o trampo pra ele, só tem ele pra sozinho lá Ah, pode ter, pode ter Aí ele falou que queria que a gente fizesse esse serviço aí, legal? Aí ele perguntou se eu poderia convidar você para essa conversa Agora não sei se é maldade, né? Pode ser, tá ligado? Uhum, tá ligado, vai Olha aí, tá ligado? É... E aí, senhor BK? E aí, chefe? Tudo certo. De boa. Então, desculpe aí os maus modos da conversa aí. Peculiar, eu diria. É meio difícil encontrar vocês aí na cidade. Precisei meio que convidar vocês à força, que foi o caso do Gilgir. Certo. Então, basicamente, eu tenho alguns serviços aí pra vocês, sabe? É. Fiquei de olho em vocês aí durante um tempo. Desde aquele tráfico que eu vendi pro Patino. Não sei se vocês foram vocês que foram buscar lá na ilha, certo? Ah, de droga lá? De ópio. Positivo. E aí, eu vi que esse maus da cidade aqui tem bastante potencial de vida, sabe? Ah. E tá tendo bastante atrito entre o público. O Marcos, eu acho que tá colando pro Patino agora, mas não tenho tanta certeza, na verdade. Eu acho que é uma boa oportunidade em ele estabelecer meus negócios aqui na cidade. Então, de primeiro assim, eu ia... com certeza eu ia pagar pelo serviço. Acho que ninguém trabalha de graça, nem relógio. Eu ia tá precisando aí que vocês vendam algumas caras pra mim, algumas armas, algumas drogas. E aí, qual que foi a aceitação aí do pessoal. Positivo? Certo. Ah, mas eu queria saber de vocês aí, do que que vocês precisam, sabe? Pra isso. O que que vocês tem necessidade no momento? Tipo assim, mano. É... Eu não entendi. Tua ideia é que a gente venda o que? Cargas e drogas pra tu? Eu tenho uma carga. Eu tenho um caminhão que eu já trouxe pra cidade, tá? Eu já fiz o... Contrabanda desse caminhão pra cá. Já trouxe da ilha pra cá já esse caminhão. E ele tá aí na cidade. Ele tá com algum armamento, tá com algumas drogas, pouca coisa. Coisa leve. Que eu daria aí um prazo pra vocês... Pra vocês estarem vendendo isso daí. Entende? Pra testar aí a aceitação do pessoal aí. Com essa... Com esses novos produtos aí. Com esses produtos, né? Que eu tenho. Certo. É... Demorou. Qual é teu nome mesmo, Shelby? Estrutivo. Entendi, Shelby. Cara, é que... Se eu fumo, BK? Se eu fumo? Não. Vou falar. É... Assim, até achei a ideia interessante, entendeu? Só tem que tá vendo bem isso aí, porque... Agora mesmo a gente acabou entrando num problema, né? Porque sequestraram o Gugu aí, não sabia qual era a ideia. Acabou que a gente pegou um coxo e vamos ter que passar ele, entendeu? Porque o cara... Se a gente soltar vai dar merda. Se matar... Dar menos merda, então... Só a forma de chegar aí que foi meio complicada, mas... Ele tá suave. Ele deixa na frente do hospital e é isso. Entendi. Pera aí. Demorou. Tem um minutinho. É só o que você falou aí, suave. Foi só uma ligação, tá bom? Não, farto. Pode nem conversar aí do serviço? Tá. Olha nessas ligações aí. Né? Né? Não sei. Pode ser. Ô, você tá ligado que a gente pode mamar também isso aí, né? Por quê? Sei lá, velho. Envolvimento com a polícia. Falou de sindicato e cúpula. A chance de, sei lá, essa informação vazar pro patino que a gente tá vendendo a arma. Ah, porra. Pera aí, ele quer o quê que nós vendar arma? É, não quer? Eu pensei que era só droga, mano. Falou droga e... Carga, comenda, não entendi. Rapaz, eu não entendi. Mas eu arrisco, não tô nem vendo, não. Ah, tranquilo. É... Então, eu queria mesmo saber aí de vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Eu só queria saber ao certo o que que é. Não tem... Exato ainda. Não entendi. Pode repetir. Queria saber ao certo o que seria. Você falou o que é que a gente venda, né? Então, te ser sincero pra você, a carga ali tem munição, tem arma, tem droga, de tudo um pouco. Aí, tu iria querer que a gente vendesse isso num prazo de tempo aí, a gente repassasse uma parte do dinheiro, né? Isso. Mas, sem deixar que a cúpula e o sindicato soubesse aí, eu também teria uma outra missão pra vocês enquanto isso, entendi. Entendi. E tipo, quanto mais ou menos? Pra ter uma ideia. Quanto? É, a porcentagem. Tem 20... A porcentagem? É. Meio a meio, né? Por enquanto meio a meio, depois a gente vê uma coisa melhor aí pra nós, pros dois lados. Entendi. E aonde tá essa carga, vamos ter que buscar ou tá aqui já? É, dependendo de vocês aí, eu crio aí um grupo aí na Deep e na Notória, né? Mando pra vocês a localização e a gente vai se comunicando por lá. E, dito isso, senhor BK e GG, o que eu preciso também é descobrir aí o que cada família aí tá fazendo, pra quem que eles trabalham, que horas que eles cagam, quando eles vão tomar banho. Eu preciso saber cada detalhe aí pra mim, pra me dar um passo antes desse pessoal e da Cúpula e desse sindicato, entendeu? É que assim, mano, em relação ao que você tá oferecendo aí, é interessante, tá ligado? Só que o que você tá pedindo de momento, eu acho que é muita informação pra pouca confiança que a gente tem. Você tá pegando a ideia? É, assim, a gente trabalhando junto aí, vendo se dá certo ou não, a confiança aumentando, eu acho que dá pra ir fornecendo algum tipo de informação, mas de momento é meio complicado, viu, parça? Sendo bem sincero. Tá ligado? O que eu posso, o que eu vejo, BK, é que, sendo sincero aí pra vocês, pelas informações que eu tenho aí, que outros informantes que eu tenho, são pessoas que não conseguem trazer tanta coisa assim pra mim, né, de informação. Mas o que eu vejo, eu diria que vocês meio que moram de favor, né, senhor BK? Correto. Então, talvez a gente pode estar vendo um novo local aí pra vocês se estabelecerem melhor. Tá muito bom pra ser verdade. Então, tu quer revolucionar o sindicato e cúpula? Tu quer ser o novo poder na cena? Agora vai ser um trizal, vocês três juntos. Não, eu quero bater na cara deles. O que eu gosto é de dinheiro. Sim, vou te fazer essa visão. O lobo e o patina, eles é brother, tá ligado? É um cheira na bunda do outro ali, então... É igual cachorro. É, igual cachorro. Eu não sei se tu vai querer mudar isso, entendeu? Sei como vai ser tua ideia pra entrar na parada. Porque os caras aí, depois que se bateram de frente, viraram melhores amigos. Fizeram um tratado aí pra ninguém sequestrar ninguém. E tá essa putaria até hoje, tá ligado? E quem fica de refém no bagulho aí é a gente, que é feito de soldadinho, tá ligado? Gente, eu sou um empresário na BK, então o que eu quero mesmo é dinheiro. É, eu zelo também por negócios, entendeu? Curtam muito esse bagulho de amor, de solidariedade. E é o que tá acontecendo ultimamente. O maluco ganhou uma filha aí, tá todo carente, entendeu? Parece que tava precisando de uma companhia aí. Não sei se ele tava se sentindo sozinho, então... É. Dependendo, dá pra gente ter bons laços aí, né? De amizade, de negócio, não sei. Vou fazer o seguinte, me passa aí o seu contato. Eu vou tá ligando pra você, né? E te passando aí um código no Tor pra gente tá negociando por lá. E vocês veem aí o que que vocês querem aí pra gente tá começando essa aliança aí. Correto. Lá tem... 2, 4, 1, 8, 4, 8. 2, 4, 1. 8, 4, 8. Positivo. Eu vou tá criando aí... Qual que é o seu aí, GG? 5, 5, 0. Tá. Traço, 108. Positivo. Positivo. É... Vocês veem aí o que que vocês precisam aí pra começar isso aí pra mim? E no mais é isso. Eu, nas próximas horas aí, ou daqui a pouquinho, eu posso te mandar a localização desse veículo aí. Positivo. Demorou. Ah, em relação à venda dos produtos, a gente pode vender num... Tu vai definir um valor ou a gente vai vender num valor que achar que é justo aí? Como é? Olha, eu... Vou ser sincero, eu calculei o que eu preciso ganhar naquilo ali, entendeu? Entendi. Quanto seria o valor que tu precisa ter? Pelo menos... Pelo menos, cara, um milhão e meio eu quero ter de retorno daquilo ali. Independente do que for, rapaz. Vocês acham difícil isso daí? Não, tem que saber a quantidade, né, dos produtos e o que é os produtos que você... São 20 armas, duas... Acho que 4 mil missões. Rapaz! 1.400 drogas. Acho é pouco. É, não, isso aí é pouco, eu vi pouco dinheiro, no caso, porque o bagulho vai dar bastante. É, não vou mentir não, hein. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vendem, eu confio na palavra de vocês e 54% é meu, e 54% é de vocês. Pode crer, né? Correto. Pode fazer. Mas o tio... Manda a lock do carro aí, a gente averigou o que tem aí. Assim que vender tudo, eu te dou um retorno aí, pra dividir a porcentagem, pode ser. Você quer se servir em quantos dias? É, acho que dois dias dá pra vocês fazerem isso daí, tranquilo. Mas se quiser antes, é até melhor, entendeu? Correto. Mas não mais é isso daí. Podem ficar com o Ellie pra fazer as coisas de vocês aí, tá? Fechou. Vou descer de um outro jeito. Ixi. Homem-Aranha. Bora aí. De paraquedas, filho. Eles pular de paraquedas? É, ele também, ó. Ó lá. Ó, enfim, ó. É, Bequinho. Acho que esse bagulho aí vai ser doido, hein? É, talvez mais interessante do que da forma que tá, né? E onde é que vocês estão? Já fizemos um bagulho, estamos aqui na favela. Estão na favela? Estamos aí gerando a favela. Não vai rir assim não, tá ligado? É, não vai rir assim não, mano. Eu acho que eles só quer mesmo até bater nos caras mesmo, mano. Tá aqui na P1 aqui, mano. Tá faltando mais ninguém, né? Muita amizade, vocês não acham não, mano? Tá, aposado, é o seguinte. É, eu tava lá no HP, aí a hora que eu ia sair... Tu já bebeu quantos desse, hein? Teve uns policiais que chegaram no algembando. Até no momento que não falaram nada, eu consegui escapar, eu segui em cima da moto e vazei. E teve, não deram tiro, não fizeram nada. Eu achei que era uma brincadeira, tá ligado? Aí, pegaram, eu peguei e voltei, pra saber o que que era. Ele se pegou, me parou e falou, ó, a gente precisa ter uma conversa com você. A gente vai numa localização e eu preciso conversar com você. Então, vou te algemar aqui, vou levar a sua moto, não vai ter nenhum problema. Até no entanto, no meu algemar, eu não fizeram nada. Tá, tudo bem. Aí, me levaram lá pro Maze Bank, mas do Maze Bank, eles não conseguiam subir em cima do prédio lá que eles queriam conversar comigo. Aí, eles pegaram, eles pegaram, me algemaram, falou que era pra manter minha segurança, aí eu já fiquei meio fácil. Aí, me levaram lá pra mim, mano. Pra pegar um helicóptero, pra gente conseguir, que a gente só conseguia chegar lá só de helicóptero. Isso era, acho que, quatro policiais. Aí, me levaram, pegaram, me levaram lá, colocaram lá pro helicóptero e me levaram até o Maze Bank. Cheguei lá, cheguei lá, era um mano lá, um tal de Shelby. Pegou e falou pros policiais, não falou, né? Ele falou alguma parada, mas eu não consegui escutar. Aí, passaram o dinheiro pros policiais e falou, e agradeceu os policiais pelo serviço. Aí, os policiais pegou e pulou de paraquedas de lá de cima mesmo, pegou e pulou de paraquedas de pé. Aí, nisso, o cara começou a conversar comigo e falou que precisaria de um serviço da gente. Ana Maria com gotas de chocolate é melhor que essa? Cara, eu comprei de cenoura e só de chocolate, velho. Cara, eu não sei o que o 5K tá fazendo, velho. 5K... Mano... Aí, liguei pro BK, passei a localização do BK, busquei ele e levei ele lá de volta. E, nisso, assim que a gente chegou lá, ele passou um serviço pra gente. Aí, a gente meio que aceitou a parada, só que a gente corre risco neto. Ele pediu pra gente vender umas cargas pra ele. E essas cargas... Sabe o que esse RP me lembra? Vocês lembram quando o Piozinho lá no CDA... Passou umas armas pra gente vender? Sem o Bolt saber? Vocês lembram disso? E ele queria uma porcentagem pra ele e uma porcentagem ia ficar pra gente. O 5K tomou o PD? Não tô sabendo, não. Tomou? Mas a gente meio que tá correndo risco nessa parada aí. A gente topou... Isso me lembra aí até da missão que a gente recebeu lá no... No alto, tá ligado? Não sei se em geral que tava aí. Tem essa mesma lembrança, mas a gente teve que fazer o bagulho na descrição sem saber... Sem passar a visão de quem era. O bagulho do Insta lá que teve lá? É... Não, do Insta não. Das armas lá que o CDA tinha passado pra gente. Vocês lembram disso? Ah, tá. É, então... Ele falou que vai passar umas armas, umas money, umas drogas, tá ligado? Ah, vamos ficar com o bagulho aí pra gente. Não é pra ficar pra gente, mano. É pra vender. Entendeu? E aí a metade da grana vai ser nossa, a metade da grana vai ser dele. Falou que daqui umas horas, uns momentos, ele vai mandar um lock. A gente vai pegar o carro e cada um vai ficar responsável aí por algum item. Demorou? Vai ter a missão de vender isso, mano. Prazo aí vai ser 24 horas, suave? Demorou? Vamos estabelecer um valor assim que pegar a parada e passar a mesma quantidade aí pra todo mundo. Quem não vender em 24 horas aí vai ter uma punição. Demorou? Não é pra ter ajuda de ninguém, não. Ai, me ajuda a vender isso aqui, não, mano. Cada um vai ter que ter sua responsa. Vendeu, vendeu, não vendeu. E vocês conseguiram entender, né? O que eu falei. Sem que os caras saibam. Saiba que é a gente. Então, descrição total. Tirar mochila, mano. Se precisar... Sei lá, alterar garganta aí, entendeu? Engolinho. Bagulho de boneca, não sei, mano. Usa máscara. Sem dar muita brecha. Se o teu carro é fitado aí, tenta pegar outro. Fazer o bagulho na descrição, rapaziada. Entendeu? Tem alguma dúvida? Não. Demorou. Dá uma olhada quem é que parou ele na frente ali, TRK. Acho que é na P2 ali, ó. Ah, e sobre o policial aí, o que vocês fizeram? Já volto, rapidão. Mataram ele? É. É assim que buscar o John aí em C4. Vem pra favela. Oi, princesa. Eu tô saindo da favela agora. Então, não sai, não sai, não sai. Eu tô na porta da favela. Você vai entregar os bagulhos? Eu preciso de um carro. O meu quebrou, acabou de quebrar aqui. Tá. Deixa o preste. Tá bom. Vem aqui. E você quer? Você vai vir na favela? Eu tô aqui na porta já. É que eu fui pegar o negócio aqui na porta, e bati com o carro e quebrou. Só acho que eu tava. Só acho que eu tô com o carro de uma porta. Você tá na P1 ou na P2? Ixi, não sei nem onde é P1 ou P2 daqui, vida. Tô numa esquina aqui. Tu sabe? Esquina da ponte. Esquina da ponte. Estou, tô vendo ele. Tô vendo, tô vendo. Tá, eu vou pousar, vem pro ele. Eu pego um carro lá pra enxergar ele. Eu tô atrás, eu tô atrás, eu tô atrás. Ah, tá, tô vendo. Demorou. Segurei. Ela, tô precisando de um carro. Espera aí, na frente da favela aí, vocês, tá? Vai sim, a gente vai lá pro local, lá pegar o bagulho. Tu vai lá na garagem? Vamos lá. Entra aí, maninho. Maninho. Opa, frei, brek, 777. Do outro lado, eu acho. Quem quer se manda aí? É meu irmão. Salve. E aí, pai? Cadê o outro? Você ainda tá brigado com ele? Não, tá de boa já, mas ele tá sumido. Ele só entra pra gadar. Ele só entra pra o quê? Ele só entra pra gadar. Pra gadar. E aí, os pés de cabra, vocês vão fazer pra nós? Uhum. Vai mesmo? Uhum. Bom, dá pra baixar esse preço aí não, brek? Tô fazendo a 15. Fazer a 13, né? Pro cunhadinho, o que que você acha? Tá bom, eu faço a 13. Ai, cadê, camisão? Não, então quem faz a 13 faz 12, hein? Ah, caralho, não vem negociar comigo, não. Não, vida. Fazendo 13 já. 10 e hoje eu te dou uma... Ah, preciosa, o que que você acha? E deixa você ver o tamanho do meu fã, mano. O que que você acha? Mano, se esse cara guardar esse helicóptero, eu juro que eu vou matar ele aqui na garagem, papo reto. Vagabundo. Quer um anambo? Pode ser, puto. Pode ser? Mano, não guarda, eu tô falando sério, Pitbull. Se tu guarda, eu vou ficar bolado, mano. Não guarda. Tu não consegue, poxa. Não guarda. Não consegue passar a chave na unha. Pra poder trancar, sei lá. Não, quer que não dá. Tá bom, então. Eu vou te passar, tá? Obrigada. Se precisar de qualquer... Calma, minha senhora. Beijo. Esse cara guardando helicóptero, eu juro que eu vou te matar, moleque. Vou pegar sua família, vou enterrar a cabeça da sua mãe num buraco menor. Papo é reto. Eu vi esse puto guardando, Gugu. Eu também, pai. Eu percebi isso. Eu vi a maldade dele na hora que a gente chegou, mano. A gente ficou rindo pra garagem. A gente até puxou da moto dele. Esse policial é... Tem policial corrupto, viu? Tem, né? É uma informação boa, mas a gente não tem prova de qual policial que é, mano. Então não conseguiu nem flagrar o agrupamento dele? Se era Core, Speed, o que que era? Era da Core. Tinha policial e tinha policial da Core. Core pra mim, mano, é o... Eu tava numa VTR normal. Mais corruptinho que tem. Papo reto. Ô, vocês tão aonde, mano? Acabou uma terra, a gente tá aquecendo. Saíram da onde? Do HP. E a rapaziada da favela? Tá aqui na favela? Não, mas é realmente. O carro não posso levar. Tá. Onde é que é o local, Gugu? Deixa eu ver aqui. Aquilo aí nem é vinhedo, não é? É vinhedo. Sim. Sobe geral pro vinhedo, mano. Faz essa boa aí. Pra quem já tá vindo do HP, já vai direto pro vinhedo. Pode ir, geral. Nhan. Nhan, tá no rádio? Já tá em algum carro, pessoal. Se eu tô... Se eu tô com carro? Tô de helicóptero. Nhan. Bruna, tá aí? Presente. Tá. É... Manda uma mensagem pra MT. Fala pra ele me esperar na favela que eu chegue em dois minutos. Vai meter? É, porque ele vai me entregar mais dinheiro e... Uns pedidos que eu fiz com ele, tá ligado? Tá. Na favela aí. Ou se você quiser... Já espera na favela. Com o quê? Com o bagulho do L? Com você. Nossa senhora. Você é louco. Deu muito dinheiro com o bagulho. Parça, tipo, um roubo que nós fez, tá ligado? Só teve que chamar o mecânico, mano. Ganhamos, sei lá, um milhão cada, parça. Então? Nunca mais, viu? Olha. Tem alguém aqui. Eu sabia que ia ter... Eu acho que é ele. É ele. Você tinha lido a mensagem, né? Ah, não. 140k, do outro nome. Não entendi. Então, 640k aí, CMT. É. Pega a lockpick, os tickets, me passa o valor que eu pago pra ele. Tá. É 640k, qual que é o pick, CMT? Ele não tá no rádio, não. Tá aqui, ó. Muito burro, cara. Ué, cara. Ele tá me ouvindo aqui. 640k no 601. 740k? 640k, PK. Qual o pick? É 4, 0. 601k. Né, MT? Mandei. Visão. Se quiser, a gente dá uma olhada lá do que tem. Pode olhar? A gente dá uma olhada lá do que tem. A gente dá uma olhada lá da parte. Deixa eu ver aqui. Abrei primeiro o tubo. É na bale? Vai no caminhão. DK, é por aí pro vinhedo sem mochila? Não, não, normal Ué, velho, não tô conseguindo abrir não Ixi Será que eu fui? Não Você conseguiu abrir aí, golvão? Aham Caraca, olha as armas, velho Deixa eu atacar aqui no balde, K Nossa Aham Caraca, dá até vontade de ficar, velho Caraca, gente Olha as armas, família Caraca, mano Não, rapaziada Não pode ficar pra gente Caraca Mano É muito fácil, né? Pegar e ficar pra gente Pô, não pode ficar pra gente É muito fácil eu tirar o dinheiro da minha conta e ficar pra gente Mano, tem que fazer o RP da venda das armas Você que não tá entendendo isso, velho Mesma coisa quando nós estávamos no CDA Quando nós estávamos no CDA Nós não pegamos as armas, vendeu, passou o dinheiro pro cara e ficamos com a parte do dinheiro Sendo que a gente poderia ter ficado com a cara Poderia, mas não a gente E a gente tava precisando das armas A gente vendeu, mano Porque é o RP Vamos seguir o RP sem fazer Estripulices, né? Estripulias O que que eles vendem Mas o que a gente trouxe por enquanto é isso daí Entende? Toda vez que a gente tem que trazer alguma coisa A gente tem que vir da ilha Com algum hélio ou barco Trazer pra cá Pode comprar pra gente mesmo, cara Para, galera De querer o fácil, mano É pra vender pra outras rapaziadas Sobre, tipo assim Se o pessoal Na hora que o pessoal dos outros lados aí Descobrirem que tá tendo armamento novo aí Vão querer Fazer alguma coisa, tá ligado? No caso, esse armamento aí é tu que tá importando aí ou? Isso A gente tem uma É praticamente uma fábrica quase nossa, basicamente Aí a gente pega com esse pessoal É que dessas armas aí Nós não temos nem muita ideia de valor, não Mas bagulho é pequeno É SMG, né? Eu acho que dá pra pedir um 150 em cada aí, parça A munição Meuzinho Tá de boa No meu ponto de vista 1.500 É porque eu acho Bagulho de munição Sem mil Quanto muito caro Tá ligado, parça? Cada munição Sem mil reais Isso aí eu acho Bagulho Aloprado Papo reto Os caras Que vendem as paradas Que faz os bagulho É muito chorando Do meu ponto de vista Mas não tem contingente Fica Mas tá suave A gente vai ver o melhor valor aqui Da melhor forma Vamos começar o trabalho Em 24 horas Eu te entrego aí o resultado Pode ser Beleza 24 horas Amanhã Então é esse mesmo horário? É Esse mesmo horário Quer se encontrar aqui Do mesmo local Te manda uma mensagem É Eu tô ganhando de comprar Essa propriedade aqui Mas vamos ver ainda Como que vai funcionar Tá Mas talvez eu precise Da ajuda de vocês Ou de um outro grupo Pra ajudar a importar Entendeu? Trazer mais coisa Da ilha Tá Entendi Nesse caso Amanhã a gente conseguir Na grana Você Vai tá por aqui Ou Eu mando mensagem lá No grupo Mesmo horário então Aqui A gente pode marcar Pra que? Pra zoar em 45? Pode ser Pode ser Um horário interessante O horário que vocês terminarem Vocês não mandam mensagem Demorou então Fechou Fechou Tranquilo No mais é isso né? Isso No mais é isso Não tem problema O pessoal Escuta a nossa conversa não O pessoal De confiança de vocês Não é? Sim, sim Tudo tranquilo Não Fechou Então Vou repassar tudo pra eles Aí Ele informa Fechou? Tá bom Valeu Mais uma coisa Ah Neste É Puxa aqui mais perto Pra todo mundo ouvir Pode sim Pode, pode O que era que era? Tá lá Ele falou Limpa aí Eu só Eu não sei se Como vai ser Pra vocês Estocar isso daí Se alguém bater lá E ver vocês Com esse armamento Ou seria melhor Um QG Pra vocês Um pouco mais Escondido Pra vocês Fazer esse serviço Do que ver Como vocês vão Preferem fazer isso Entendeu? Certo Aí vocês Vem direitinho Até vir um local Aí E Deixa a gente ciente Sobre Que a gente organiza tudo Aí Beleza? Tranquilo É porque eu acho que vocês forem assim De mochila Desse jeito Assim na cara E na coragem Não, não Pode ficar tranquilo O que a gente vai fazer Da melhor forma Pra que ninguém Desconfie de nada Demorou? Sim Mas seria bom Até um Um QG Com um lugarzinho Mais Mais escondidos Pra isso Não, correto Pode ficar suave Que a gente Ver o que pode fazer Aí A próxima vez Eu já te repasso os pontos Aí Que dá pra melhorar Pode ser? Positivo Valeu então Meu querido Obrigadão Obrigado Quem pega o caminhão Lá Bora aí Eu vou no ataque dele Tem coisa na bala aí também? Tem, tem, tem Sério? Nem vi É pra ir sentido aonde Vai pra favela É, favela Vai fazendo O combo aí Da parada Vai mais atrás Ou bala Ou na verdade Vai um carro Na frente da bala Melhor Isso Isso Tem, 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 tem Um caminhão aqui Perto do vinhado Vai pra favela? Pega a praia Pega a praia Melhor Ok, pretende Tanto faz Coloca a terra No BK Cara, não vai Não vai precisar Mano Eu acho que ia ser da hora Google Máscara de pônei Pra vender isso O que que tu acha? Fala Oi Máscara de pônei Ah, o pessoal aí Quer Sei lá Eu acho que ia vender Com máscara Mano Acho que ia ser da hora A gente tem uma Identificaçãozinha Tá ligado? Pra vender essas paradas E os caras falam Pô, é os caras aí Com máscara de unicórnio Tio Ó Da horinha, né? O cara é maluco O cara é maluco Os pisciclos É maluco E aí A meca A gente não tem Problema aqui E aí O comando do Greg O cara é maluco O cara é maluco Oi, eu levou a rede Porque eu ensinei o Greg A pilotar isso aqui O Greg não É, o Greg Acho que eu vi O S de estrada Ele vai lançar um anti-aéreo Já Ate de rei na ponte Deve nem saber Que o S de estrada Ele tá vindo por aí Tá vindo pela praia Não, chega porque Não sabe Falaram aqui Se passar de rei embaixo da ponte Ele manda 100 mil Falaram mesmo? Eu mando Eu mando Mas tem que ser de rei Não é passar de baixo Ah, de rei Né, sim Amei que eu vou esperar Pra ver essa festa Bota aqui 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 Perdeu o helicóptero Demorou muito Muito Demorou muito Demorou muito Demorou muito Demorou muito Demorou muito Até eu Não era pra passar Não era pra pousar Não Pousou aonde? Vocês pegaram eu no mau ângulo Ali, velho Olha o copo Olha essa vergonha E olha só como ela vem De pijama Fazendo lembranças De quando ela ia lá em casa Que bosta, rapaziada Eu sou a comandante do Graef Pô, pô, nem se aproximando Eu tô com apoio Não é o RB não? Eu tô brincando Alguém tem comida? Não tá ruim aqui Tá querendo uma comida Pausa, pausa aqui Não posso abastecer, rapaziada Abastecer aqui Talhado A gente quer comida Eu sei Tô comendo e bebe Tô comendo e bebe Não, a gente tá viajando aqui Faz um tempo Talhado Não, a gente tá Com o piloto aí Tira um descanso É, deixa eu tirar um toque também Toma um banho Com comida Quero comida Quero comida Pô, se eu quero mandar Baleira aqui também Né, BK? É O Lugum falou Todos acordaram, é? Eu tenho Beleza Boa Comer aqui O Google fez Faz eu bater Quase quebrei o Graetro Ó, pô Quase quebrei o Graetro Ó, pô Foi tão tapindo Ó Quanto tá fumaçando Numa coisa não Essa porra Não Só mudou o barulho Que é uma batidinha Mas tá fumaçando, né? Tá não Tá Pra tu tá? Pra mim tá não Tá fumaçando Sério? Aí eu tô até com medo de parar Uh-uh Para não Pra mim não tá É Boa que tipo A gente não tá chamando a atenção De ninguém, tá ligado? É o Graetro É brincado É brincado Vamos lá Os caras já veem que É que nem brincadeira Presidente chegando Vamos passar lá na garagem Vermelho só pra todo mundo ver Vamos, vamos Na prática Passa na prática Fazer adrenalina Vamos passar na frente Vamos dar uma volta no pier Vai, faz a frente aí, Rian Vou seguir Fazer a frente Aí Boa 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 Vamos lá Cara, veja que aqui Mano Eu acho que alguém vai se botar Desconfiado um camião E um grande É um comboio de cabos Tá ligado Mas vamos esperar Passa devagar Passa devagar Passa devagar Passa devagar Passa devagar Passa devagar Pra ninguém Desconfiar Meu Deus Uma polícia Disfarça 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 A polícia no rádio Central Alguém é Não tem arma No caminhão É Alimento Alimento Vamos falar então Eles estão tudo Se agrupando aqui No vermelho E se não for Nosso velho Que faz Vermelho É LP E eu acho Vamos passar lá Só pela Desenvolvimento Sairam Nossa Vai ser um Do prazo Tem que acarrega um Tem que acarrega um Tem que acarrega um Tem que acarrega um Lá atrás Lá Vamos cair não Isso aí O cara da base De compreender Tem que ser corajoso Esse cara Não deve entender Nada Quem está ficando Na pedreira Não sei Parece que ele é LC Essa lambeadura É minha Pra mim ainda não está Com formação No botão Sério Eu acho que então Se tu entrar no P1 Ele vai fumaçar Depois eu te mostro Pra mim não toma Ah agora fumaçou Não estava Viu Papo reto Não estava Foi agora que pousou Acho que foi porque Eu descendo Mas chama o Mac Deixa eu chamar aqui Vai ver ali Marca certinho Você vai ver o que tem Né O caminhão não vai Até que não Eu acho Cara eu acho Que a gente consegue Vender isso aí Rápido O BK Também acho Esse bagulho Só que eu Você não acha Que é melhor A gente vender Tudo de uma vez Tu fala pra uma família Só Não Não precisa ser Pra uma família A gente mesmo Fazer a venda Não Eu também Sim Se for pra cada um Vender Eu acho que Vai ficar Tipo Uma hora Alguém vai falar Ah eu não consigo Aí vai ser da hora Porque daí a gente Tá ligado Aí eu acho que tem que dar Pra cada um fazer o corre Tá ligado Cada um se virar É bom que Já cria até Sua própria Independência Pode ser Tá ligado Tem arma aqui dentro Eu sei Ó então Já reúne em geral Aí que eu vou Contabilizar aqui A quantidade de armas E Vou passar Pra todo mundo Que tiver aqui Não tenta Contra a Turquia Contra a Turquia Nós é uma família Filhamos